Música 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 Também conosco, vindo da cidade de Caplarú, Guilherme, Música 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 também conosco desde de manhã, já me chamamos de minhas para o manhã e hoje estará ministrando, hoje estará também com o resíduo do Pucar e Café de Associação nós sim, meu amigo, agradecemos ali na semana de Deus do bairro do Bebedou que operam com o pastor Ricardo como nesse pé nos que foram apresentados, o nosso pastor está em meus bebidos tudo devemos fazer, resolvemos digam comigo, meus irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus este não é outro lugar senão casa de Deus e esta é a porta do céu sintam-se bem, meus irmãos aqui em nosso meio esta casa nos pertence e todos dizem amém e não é outro lugar da presença eu não tenho mais o que eu tenho aqui eu não tenho mais o que eu tenho aqui Amém. 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 Quem já conhece a senhora da casa do Alassombrado aqui? Quem conhece? Tem um bocado de gente que não conhece. A senhora vai saber, irmão? Quer saber? Diz que havia uma casa na cidade de Nova São Paulo e o dono já ficou perdido. Aí disse que... o crente falou, se ele me der a queda a casa, eu vou para o Boronela e acaba sendo Alassombrado. É isso para mim que é importante, para a queda dentro. Aí eu achava o crente. Já não tinha mais ruas, não se voltava. Todo mundo chega lá, depois da minha noite não ria. E o crente foi para lá, arrumou uma rede, recebeu o caminhão, fez uma oração. Depois acabou o caminhão e foi dormir. Quando foi dormir, viu lá dentro. Você está me roubando? Eu bati o jogo e você... Era um jogo de baralhão, não é, meus amigos? Aí o crente se levantou e fez... Pai do Senhor, meu Deus do Senhor. Assim que ele, né? Ele estava com o Pai do Senhor, mas ele tinha uma justiça. Pai do Senhor, meu Deus do Senhor. Houve um silêncio lá dentro. Aí ele... Falei uma palavra, fez uma oração. Deitou-se outras vezes. Vamos. Foi cochilando. O maçom que começou, teve uma laçomla lá dentro, uma tentação entre mim. Eu vou levantar, você está me roubando. O jogo é dele, eu ganhei o jogo. Aí... Agora vamos cantar um hino para tirar as ofertas. Vamos cantar um hino para tirar as ofertas. Por isso que o diabo falava ali, ele falou, vamos embora daqui, que esse negócio aqui é negócio de creme, não dá para ajeitando. Viu? Negócio do batismo de oferta é negócio de creme. Tem glória a Jesus? Amém! Vamos contribuir para não ter a casa para assombrar. Amém! Vamos! Presta-me, tem uma cedida, não é assim. E... não esquecendo de orar pelos negros da irmã, trazer hívio, sofreu, recentemente agora, já esta noite, um acidente de morto, vamos orar para Deus, tem a gente de glória da luz. Saúde da igreja, com a paz de Cristo, Amém. Amém! Fechemos vossos olhos, elevemos o vosso pensamento ao Senhor, e vamos orar ao vosso Deus. Amado Deus eterno, em nome de Jesus, nessa noite aqui, encontra-se a tua igreja, nessa noite aqui Senhor, encontra-se o teu povo, que venha o Deus te adorar, que venha o Deus te exaltar, que venha o Senhor, buscar de ti, buscar da tua providência, buscar do teu poder, que o teu manifestar Senhor, o manifestar da sua glória, invada este lugar, que o teu sangue Espírito, mova o coração de cada vida, que nesta noite aqui ó Senhor, está te adorando, pela sua visita Senhor, tu conhece a cada vida, e nesta noite, tu vai dar vitória, a cada livro, deste ministério, a cada pessoa, que entrou, que está te adorando, neste santuário, agora Senhor, abençoa, abençoa aqueles que vão dizimar, abençoa Deus, aquele que vão contribuir Senhor, para a tua obra, meu Deus, vai no encontro, daquilo ó Deus, que Jesus está sentindo Senhor, destas pessoas, destas familiares Senhor, e dá vitória, em nome de Jesus, Amém. 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 Deixa Tua glória encher este lugar, deixa o céu descer sobre nós. Deixa Tua glória encher este lugar, deixa o céu descer sobre nós. Som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o louco de Deus. Levama sobre nós a chuva, Senhor. Levama sobre nós a chuva, Senhor. Absolutamente sem cessar, teu corpo espera derramar. Da chuva, da chuva, da chuva, da chuva. Deixa Tua glória encher este lugar, deixa o céu descer sobre nós. Som da chuva eu já posso ouvir, e com ela vem o louco de Deus. Levama sobre nós a chuva, Senhor. 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 A chuva de glória, chuva de vitória. A chuva, a chuva, a chuva. A chuva Chuva de correr, chuva de ilusão Chuva de pensão, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória A chuva A chuva A chuva A chuva Derrama sobre nós A chuva, Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto